Olá pessoal, acabei de receber mais essas caixinhas da Avon, como vocês pediram para abrir todas, eu vou abrir essas aqui para vocês verem, beleza? Aqui é aerosol do Skin Soul Soft e uma toalha de praia. Mais uma toalha de praia, luz dos olhos teus e 300 km por hora intense e revistas. Mais uma toalha de praia, esmalte cristal, esse é o roxo cristal, aqui é só esmalte. Baby Smell de 1 litro, toalha de praia, shampoo forte. Gente, o que é isso? Pequenininho assim. É lápis universal esse daí. Esse é lápis universal, obrigado Tina. E batom de chocolate. Viu, me ajudando e sabe. Essa é a minha câmera man, gente, ela separa os produtos para ir para outras olhos, por isso que ela sabe, viu? Mais toalha de praia, mais toalha de praia e gel delineador para sobrancelha. Legal, isso daqui é o lançamento da marca, então foram pedidos esses gels. E mais material. Na toalha de praia e por blanca, por blanca charme e por blanca energie. Toalha. Serum da... Esquice... Da Footworks. E batom color trend bombom. Aqui é ondute main, aerosol e toalha de praia. Aqui, hidratante morango e chocolate branco. E máscara de pepino. E... Toalha. Aqui é o hidratante de erva doce e lavanda. 300 quilômetros a Speed. Olha Tina, essa não tem toalha de praia. Hum? Não, essa não tem toalha. Tava ficando legal desse negócio de toalha. E a última caixa. Hidratante orquídea e blueberry. Óleos de maracujá e menta. E... Toalha? Gente, então é isso. Não esqueça. Se inscreva no meu canal, né? E dá aquele like. E no próximo vídeo eu quero mostrar a loja. E se tiver bastante inscritos, eu vou mostrar estoque. Beijo e até o próximo. E aí, óleos de maracujá. E aí, óleos de maracujá. E aí, óleos de maracujá. E aí, óleos de maracujá.